Olá, meus irmãos e meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que me seguem aqui no Teologia ao Alcance de Todos. Se você gostar desse vídeo, se inscreva, compartilhe, comente com seus amigos. Bom, o vídeo de hoje é uma resposta a alguns comentários aqui do meu canal, Teologia ao Alcance de Todos, de algumas pessoas que sempre quando eu gravo um vídeo, gravo vídeo tem uma coleção de livros aqui, ó. Essa eu faço aqui, ó, são nove volumes Adventistas e as pessoas perguntam, que série é essa, que série é essa, que série é essa, o senhor Adventista aí queria tanta coisa, o senhor agora virou herege e o senhor, sabe essas coisas que não tem ponderação nenhuma? Então hoje eu quero poder explicar para você porque que eu tenho quase todo o conteúdo Adventista, e não sou Adventista, mas eu tenho conteúdos em todos os lugares, tanto nessa, que é apenas uma parte da biblioteca, tem a outra parte aqui no corredor e eu tenho livros de todas as denominações. É como se fosse assim, se eu tiver um material presbiteriano, agora eu sou presbiteriano, se eu tiver algum material dos mórmons, agora eu sou mórmon, se eu ler algum material batista, eu agora viro um batista, ou se eu ler algum material espírita, eu sou espírita, ou se eu ler o material das testemunhas de Jeová, que eu tenho muito conteúdo aqui das testemunhas de Jeová, comentário, enfim, eu agora sou um testemunha de Jeová, então quer dizer, se eu tiver conteúdos Adventistas, eu sou um herege nos meus ensinamentos, será assim, para o meu público que me assiste, para você que é aluno aqui do CETAT, para você que me acompanha, para você que vê os livros aí no fundo, a partir do mês que vem eu vou colocar a câmera no outro posicionamento e vocês vão ver melhor, porque gera tanta polêmica esses livros, esse comentário bíblico, porque que eu tenho esses livros aqui? Primeiro você, eu formo aqui na minha rede social e no meu seminário teólogos com ponderação, pessoas que são equilibradas, que saibam ter equilíbrio, independente se eles têm uma visão diferente, eu não concordo de muitas coisas, com a minha própria denominação que eu pertenço, mas eu não quero dizer que eu não vou respeitar, como também eu não concordo com várias linhas de pensamento Adventista, mas quer dizer que eu não vou ter um dos melhores materiais que existe no Brasil, publicado em língua portuguesa, que é o material, principalmente o comentário que é o comentário Adventista, para quem conhece, então muitas pessoas entram aqui, fazem comentário, dizendo que o Adventismo é uma seita, que o Adventista é seita, quem segue é seita, que eu sou herege, sabe, e essas coisas todas, e que eu não posso dar prestígio, como se o Adventismo fosse uma coisa totalmente diabólica, intocável, sabe, pessoas que comentam, fazem comentários, sem ter lido uma obra Adventista, sem ter uma obra Adventista, como é que você disse que uma coisa é ruim sem ter provado, sem ter estudado, sem ter analisado, que fundamento você tem para dizer que o Adventismo é uma seita, me entenda, eu não estou aqui dizendo que é seita ou que não é seita, eu estou só aqui apenas dizendo para você o seguinte, que fundamento que você tem para entrar aí no canal e dizer que eu sou herege, ou que o Adventismo é um herege, sem ter fundamento, olha o trabalho que é feito na televisão, assiste os programas de televisão para você ver, se o que é pregado na igreja não é a mesma coisa que é pregado na TV, então, quando você levanta um fundamento por falta de cultura, por falta de informação, por falta de base, por falta de conhecer, o conteúdo primário, o conteúdo raiz, você fala muita coisa, então, eu sei que você já vai entrar aqui, já vai falar um monte de coisa, gente, o que é que eu peço para vocês? vocês que são meus alunos, antes de você falar qualquer coisa, tenha o conteúdo em mão, tenha o material em mão, é material meu de pesquisa, sim, isso aqui são nove volumes, nove volumes, não quer dizer que eu discordo de três, quatro formas de teoria Adventista, porque eu vou jogar fora o conteúdo desse, conteúdo de pesquisa, olha isso daqui, olha isso daqui, não dá nem para mostrar aqui tudo, olha o conteúdo, isso aqui é comentário bíblico de Gênesis ao Apocalipse, está o volume quatro, tem a bíblia e a explicação da bíblia, tratado de teologia, eu não vou pegar um material desse e simplesmente porque eu não concordo com a visão do sábado, ou não concordo com a visão X ou com a visão Y, depois vocês estudam que não quero nem tocar nesse assunto, que eu vou pegar e desfazer, só porque eles são as únicas denominações que acreditam, dão mais ênfase nessa teoria, e simplesmente desfazer de todo um conteúdo, sem nunca ter, pode ter certeza, você que está me vendo aqui, você não tem material nenhum, é alguém comentando, é alguém falando, é alguém narrando, pega o material direto da fonte, aqui, o desejado, de todas as nações, ó, atos dos apóstolos, Ellen White, tem material? Tenho, aí ó, serviço cristão, isso é sensacional, preparei um sermão baseado aqui, caminho de Cristo, Ellen White, como que ela não é uma profeta de Deus, com tanto material bom, então uma escritora dessa é impossível ela não ser, inspirada por Deus, meu irmão, conselho sobre mordomia, livros materiais, ó, grande conflito, independente, tem o que você não concordar, ó, ciência do bom viver, ó, vida e ensino, isso é sensacional, de Ellen White, ó, conselho para a igreja, agora a gente interpreta mal, muitas coisas, e perdemos o material, tanta gente perdendo de ler, tanta coisa boa, só para jovens, sensacional, que eu estudo isso aqui, e aí vai, ó, eventos finais, profetas, gente, aqui ó, grande conflito, e aqui vai, quer mais? Tenho, tenho, isso aqui é a melhor coisa que eu já vi na minha vida, você fica falando que é, que é heresia, heresia sem saber, eu não concordo de muitas coisas, me entenda, quero deixar claro aqui, como também não concordo de muitas coisas, a maioria, eu não concordo de muitas coisas com a minha própria denominação, com o adventismo, com batista, com presbiteriana, com a igreja católica, com a Assembleia de Deus, com as coisas, não concordo com muita coisa, mas não quer dizer que eu não respeite, quer uma refutação sobre a trindade, você que não tem refutação, lê isso aqui, o adventista, olha quem são, os pequenos, que estão falando aqui, sobre isso, quem vai, quer mais? Tenho mais, quer mais? Tenho mais, quer mais? Tenho, então ter material, não quer dizer que eu me tornei um heresia, ou quer dizer que eu agora me tornei adventista, eu tenho conteúdo, tenho material, tenho muita coisa, de todas as denominações, tenho muito mais livro, quer mais? Olha a qualidade desse material aqui, gente, a Bíblia ilustrada, do Gênesis ao Apocalipse, as belas histórias da Bíblia, e não é materialzinho não, material de qualidade, tudo com ilustrações, opa, acontece, ó, 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 materialzinho não, tem muita denominação aí, que vai fazer um material desse, se faz um livrozinho, e pronto, aqui a Bíblia toda, ó, e aí ilustrada, ó, ó, o seu filho, eu digo para o seu filho, mas eu, cada interpretação aqui, vem o texto, antes de você falar qualquer coisa, a matéria, eu queria trazer muito mais aí, tá aqui, mais lá, bom, então antes de você entrar aí, nos comentários, e detonar, para falar de uma denominação, se a pessoa é herege por participar dela ou não, verifica os princípios, a fonte, a base, a história, quem foi a pessoa, quais os documentos que comprovam isso, qualquer coisa, qual o ensinamento, eu acho que, a gente pode, discordar de muita coisa, mas desrespeitar já fica pesado, então você que, quer saber, qual foi o, o vídeo, que me motivou a fazer esse vídeo, é o vídeo que eu vou deixar aqui, no meu comentário, eu tenho aqui um quadro, de review, de livros, e um quadro de apresentação, apresento, este comentário, bíblico, que vai estar aqui, na descrição do vídeo, em algum momento aqui, ele vai estar na descrição do vídeo, vai lá, dá uma olhadinha, eu só apresentei, eu nem fiz review, tá, explicando, só apresentando, que o material, tem qualidade, é de qualidade, e um bom teólogo, tem que ter, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa maturidade, tá bom, muito obrigado, Deus abençoe, não esqueça de curtir, compartilhar, tenha muito respeito, tenha muito respeito, quando você for comentar, alguma coisa no vídeo, entenda bem, os princípios, de cada denominação, a igreja adventista, não ela não tem, 10 anos, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50 anos não, entenda isso, é a igreja que tem fundamento, então, vai lá, analisa primeiro, para você não falar, alguma coisa, que ouviu de outra pessoa, está cheio de papagaio, na rede social, está cheio de papagaio, no YouTube, não seja uma pessoa como essa, tá bom, todo mundo pode comentar, todo mundo critica, todo mundo fala, todo mundo dá informação, e ninguém lê a fonte verdadeira, obrigado, Deus abençoe, bons estudos, fica na paz. você que quer aprender a palavra de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, então, nós temos um curso especial para você, um curso avançado, e ainda mais, com um bônus, de oratória, e interpretação bíblica, com 10 módulos, para você estudar, você que deseja, mais informações, ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site, Teologia Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui, aqui você vai entrar na plataforma, Central do Aluno, na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes, ou alunos e visitantes, quem está visitando, clique lá, que você tem acesso ao primeiro módulo, você vai ver como funciona, todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito, para você começar, e já sentir um gosto, de entender mais, a palavra de Deus, quero poder ajudar você, a entender mais, a palavra de Deus, muito obrigado, Deus te abençoe, e te espero lá, mais informações, acesse já, teologiaalcancetodos.com.br, CETAT, Seminário de Teologia Alcance de Todos, transformando pessoas simples, em extraordinária, espero você.